É ideal, gostou muito de mim quando sofrerá de rádio, pra ir. Lá você vai mandar uma notícia. Pronto. Aqui, um. Você não vai aqui? Vamos. Embaixo da galeria. Galeria, né? É a luz. Furação na Copa de 70. Se vamos, vamos ouvir. Quando eu chegar no estádio... Olha essa coisa. Porque realmente... Você quando chega no estádio, antes de você se equipar, então você sobe. Mas lá não dá uma notícia. Como é que tá... A movimentação do público, do tempo também se vai acontecer. Aí de chegar e tal, aí o rei do futebol tá arrepentado, com uma toalha. Olha aí, tá vendo? Aí tem que... Aí você vai aqui, ó. Tem que ver esses três pontos. Aí você vai... Pode estar mais lá. Continuar. Aí ele vai carregar, na hora que carregar, você manda. Ele manda a qualquer tamanho de foto. Quando eu carregar, eu aperto aqui. É. Já dá pra pessoa que eu quero. Você manda isso. Eu vou mandar pra outras pessoas. Seus contatos. Aí, liga aí. Indo pra essa pessoa, aí desça. Eu já mando pra outra. Não precisa fazer mais... Esse sistema. Eu acho que são cinco, se eu não me engano, né? Até cinco. É, mas... Nós vamos mandar pra minha irmãs e pra alguns amigos lá de... É, mas é assim. Tu clica no WhatsApp, primeiro clicar na galeria, ele tem documento. Não, mas aí depois que sair do WhatsApp, aí eu posso apertar e mandar pros outros já no WhatsApp. Não pode nunca. Aí tem que ir lá de novo. De novo. Então, como é que eu não saber que faz?